Seja amorinho, quer aprender a ganhar dinheiro com esse jogo? Assista o vídeo aí, se inscreva no canal, deixe aqui like. Vamos também fazer uns ataques aqui, né? Pra quem não sabe que esse jogo aqui é pra ganhar dinheiro. Mas aí a gente só vai ensinar se bater a meta aí de visualizações e 50 likes. Vamos ver se eu consigo fazer outra, tá? Um outro, mas eu já estou sem cavalo. Um só. Não consigo não. Tem muita unidade pra quebrada. E eu tenho mais aqui, porque que só foi... Não, 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 tem um exército. Tem muita exército, só foi... Uma unidade, mas eu não vou conseguir aqui, esperar aí desvaltar. Eu tenho que dividir as unidades, esperar aí desvaltar. Então, todo mundo... Aqui, ó, tá indo aqui, ó, com a cavalaria. Olha aí. Isso aqui, fazer ataque nesses reinos aqui, pra ganhar diamante, mais uma rendinha. Vamos que vamos. É um joguinho da hora, gente. Joguinho... Um joguinho bom pra passar o... O tempo. E ainda, consegue ainda também... Ganhar uma rendinha com ele, tá? Eu já cheguei faturado com esse jogo aqui, já, aquele de se quiser, até R$15,00, dentro de 15 dias. Ah, tem uma prova de pagamento também, né? Como ganhar dinheiro com esse jogo. Uma prova de pagamento. Batendo a meta aí de 50 likes. Eu faço um vídeo ensinando como ganhar dinheiro com ele, é muito fácil. Pra quem tem que jogar, né? Vamos tirar a volta, aí eu vou dividir. Vou procurar mais um reino pra atacar. Isso aqui pertence a... É isso. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é assim galera, esse joguinho é da hora, é muito bom, vou deixar o link na descrição do jogo aí no vídeo. Vou repetir novamente, batendo aí a meta dos 50 likes, vou fazer uma vida ensinando lá como ganha dinheiro com esse jogo aí. Agora se eu vou ganhar, né? Vamos ver se esse reino tem aliança. Não, não tem aliança não, deixa eu ver o reino aqui, tem aliança. Não, esse aqui já tem aliança. Esse também tem, eu não, basta jogar e atacando todo mundo, tô nem vendo. Demora pra chegar. Vou fazer aqui a coleta de impostos. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Amém. Amém.